Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Rigate e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o irrigatinho, o nosso menor carretel. Confere aí! Bom pessoal, antes de falar sobre o irrigatinho, eu gostaria de pedir para você deixar aqui nos comentários o seu nome, cidade, estado e a cultura que você planta para a gente poder lhe conhecer melhor. Então, qual é o objetivo do irrigatinho estar na nossa linha de produtos? Para ser justamente um carretel prático e fácil, assim como todos os outros, mas justamente por ser menor ele é mais leve, mais fácil de manejar e justamente aí para pequena propriedade ele vai ser perfeito e ideal. Então, como que funciona? Ele tem 80 metros de mangueira ele usa o aspersor Jolly, que tem 22 metros e meio de alcance para cada lado por isso que você vai conseguir fazer com o irrigatinho aí uma faixa de mais ou menos 100 metros por 45. Dá mais ou menos 0,45 aí com a 4.500 metros quadrados 0,45 hectares por faixa irrigada. Essa faixa irrigada, você consegue regular a velocidade de recolhimento para aí saber e regular a lâmina de chuva que você quer aplicar naquela faixa. Então, o irrigatinho, esses 80 metros, eles podem ser recolhidos aí de uma hora e meia até oito horas. Então, em qualquer intervalo entre esses números você consegue regular a velocidade de recolhimento. E a lâmina que você vai aplicar em uma hora e meia é de 5 milímetros e aí em oito horas vai ser de 26 milímetros. Então, por isso que você consegue regular a lâmina aplicada entre 5 e 26 milímetros, como você preferir. A peça responsável por fazer o recolhimento do irrigatinho, da mangueira do irrigatinho é o pistão. Ele funciona com a própria pressão da água e você regula a velocidade justamente no pistão para regular a lâmina que você quer aplicar. Então, o pistão funciona com a própria pressão da água, que vai vir da motobomba. Então, a motobomba vai estar no seu ponto de captação e, no caso do irrigatinho, ela vai precisar ser de, em média, 7,5 CV elétrica ou, se for a diesel, de mais ou menos 16,5 CV para tocar o irrigatinho na maior parte dos casos. Claro que a gente faz o dimensionamento para garantir que você vai ter um modelo adequado de motobomba. E também a tubulação. Você precisa ter tubos para levar essa água até o ponto onde você vai querer irrigar e também dentro da área para conectar o carretel para fazer a irrigação. O tubo pro-irrigatinho vai ser um tubo de 50 milímetros, em média o tamanho dele. E aí a gente consegue fazer aqui o levantamento de tudo que você precisa para o seu sistema de irrigação, desde o carretel ideal até a motobomba, tubulação, conexões, para que você tenha certeza de sucesso, de produtividade. Você não precisar mais se preocupar com a seca, ficar olhando previsão do tempo para programar plantio e colheita, ou ficar com medo de arriscar em uma semente melhor, ou num preparo de solo melhor, porque você tem medo de perder por causa da questão da chuva. Então tá na hora de você ter o seu sistema de irrigação e acabar com essa preocupação. Por isso que eu vou deixar também um conteúdo aqui no final, na descrição do vídeo, que fala sobre a praticidade do carretel e a facilidade de trabalho que você tem com o carretel. E também um vídeo, que vai ter o link aqui no final, que fala sobre a questão aí do irrigatinho. Mostra o funcionamento do irrigatinho e mostra tudo que você precisa saber sobre esse carretel muito prático e fácil de trabalhar. Eu espero ter respondido sua dúvida. Se você ficar com qualquer dúvida em relação ao irrigatinho, ou outros equipamentos que a gente possua, ou em relação à irrigação, deixe aqui nos comentários ou nos chama no WhatsApp, que é o 519-818-86902, que aí a gente pode conversar melhor, tirar todas as suas dúvidas e quem sabe aí, com certeza, trazer chuva na hora que você quiser para a sua propriedade. Deixa um like aqui no vídeo, que para nós é muito importante ter esse seu retorno. E também se inscreve no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Um forte abraço! Olá, amigo produtor! Tudo bem? Aqui é o Eduardo novamente. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque sabe que o irrigate é uma excelente opção e também quer resolver de uma vez por todas os seus problemas com a seca. Então, agora é hora de fazer chover na hora certa. Clique no botão aqui na descrição do vídeo e converse com um de nossos especialistas pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!